As Assembleias Legislativas de todo o país que participam desse encontro, do 34º encontro do Poder Legislativo no Brasil. Através dos nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa, nós com certeza poderemos unificar as ações desses servidores que vão certamente estar melhorando a vida dessas pessoas com suas remunerações, com sua qualidade de vida e com um amplo trabalho que certamente será discutido nesse Congresso. Eu quero parabenizar a todos pela presença, espero que gostem do nosso Estado, nós temos muitas coisas bonitas para oferecer, mas eu tenho certeza e espero que seja bastante produtivo esse Congresso, que vocês possam tirar resoluções importantes e significativas que venham acrescentar na vida do servidor público, do Poder Legislativo no nosso Estado e no país. É isso que eu tenho a dizer, parabéns a todos, uma boa estadia no Estado do Espírito Santo e um bom Congresso.